Namorada Meu motivo E derradeiro abrigo Meu infinito Sonho colorido Teu carinho Meu paraíso Perdido Namorada Luz da madrugada Alvorada Resonha A dimensão Da vida Linda Primavera De um amor Teu sorriso Acalanto De uma Flor Namorada Todo meu amor Namorada Céu da minha estrada Meu motivo E derradeiro abrigo Meu infinito Sonho colorido Sonho colorido Teu carinho Meu paraíso Perdido Namorada Céu da minha estrada Luz da madrugada Derradeiro abrigo Alvorada Sonho colorido E sonho a dimensão Da vida Linda Primavera 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 De um amor De um amor De um sorriso Acalanto de uma flor Namorada Todo meu amor Namorada 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 Legenda Adriana Zanotto